Fala Félio, Let's Together, mais um review na Motosprint Você aí embaixo chorou muito, faz um produto custo-benefício, dúvida que a vida tá difícil, tá complicada Realmente a vida ela é complicada, quem falou que ela era fácil, mentiu Mais dois produtos pra você, da linha Farbene, quebra-vento e jaqueta de verão Acompanha! É uma jaqueta nacional, com design italiano E a cor disponível na loja é a preta Vamos pros detalhes Tecido mesh, ventilado, depois eu mostro na luz pra vocês Aqui não é cordura, é um poliéster 600 No pescoço tem um detalhe em neoprene pra não machucar Na cintura, dois ajustes com velcro Dois bolsos Na parte do braço, você tem três ajustes No braço com velcro Antebraço botão E no pulso, velcro Parte de ventilação aqui E aí, entre, você tem um refletivo Duas linhas aqui, refletivo Interno da jaqueta Já vem com a possibilidade de acoplar com a calça, o zíper EVA, um EVAzinho aqui pra proteger a coluna E um bolso Proteção aqui também em EVA Ela não é tão firme assim No ombro também Mas é um algo aí Bom, como ela fica no corpo Nas costas A jaqueta confortável Dá mobilidade Então eu regulei tudo no máximo aqui Porque eu gosto E as proteções, quando você usa equipamento de segurança Tem que ficar justo, não pode ficar sambando Porque na hora do atrito, na hora do impacto Se tiver com um pouco de folga Vai virar e não vai te proteger Então saiba que você sempre tem que pegar uma jaqueta E ela tem que ficar justa Não estrangulada, mas justa Não tenha movimento Fique preso Ficou legal A jaqueta é bonita Veste bem Eu gostei As proteções não são senhoras proteções Mas pra uma linha de entrada Onde você ganha um custo-benefício Atende bem Bom, esse aqui é o quebra-vento Que é um produto que você pode comprar Ele não vem com a jaqueta É um produto à parte Pra você usar por cima da jaqueta de verão O que acontece? A jaqueta de verão é toda perfurada, certo? Então se fica frio, você passa frio Ele é um poliéster diferente Que é tipo como se fosse uma capa de chuva Um guarda-chuva em si Só que totalmente dobrava Então você enrola ele inteiro E joga na mochila Ele resiste a água Só que o que acontece? Como ele tem costuras E mesmo aqui embaixo Você tem um zíper pra ventilação E tirar um pouco de movimento A água acaba infiltrando Mas o principal detalhe dele É quebrar o vento É tipo um casaco Que fica legal na jaqueta E te ajuda com um isolante térmico Vou provar ele por cima da jaqueta Pra vocês verem Então olha como é que ele fica Caimento legal E aí eu tô Protegido Tem uma entrada de ar aqui Aqui também Tem capuz Dois bolsos Então ele me propicia Um conforto térmico Fica bem legal Então a demonstração O que acontece? Como ele tem as costuras Então pode infiltrar a água Através das costuras Mas o tecido em si Veja É impermeável Então ele fala Que é resistente Por causa das costuras Agora eu vou tentar Colocar de volta no copo Faz parte do Detalhe do vídeo Espera aí Não esquenta a mulinha Será que isso aqui vai dar certo? Alvinho É lógico né irmão Que deu certo Faltou um pouquinho só Perfeito Perfeito O resto Você Muito bem E aí o legal Que você pode Guardar ele assim Na sua mala Seguir É Um cara organizado Que nem eu Arruma ele assim Joga ele lá dentro Amassa bem E já era Concluindo o review Eu até fiquei com a jaqueta Que me embelezou Quebra-vento Farbene São dois produtos distintos Não é que um Você comprou Um vem com o outro O interessante do quebra-vento É você que tem uma jaqueta de verão Não precisa ser a Farbene Você usar como um isolante térmico Ele resiste a água Ele não é impermeável Apesar de eu mostrar para vocês A água depois de um tempo Vai infiltrar devido as costuras Mas é um produto que vai te dar Um conforto térmico E vai te cortar de um vento gelado Por isso que ele chama quebra-vento Então é bem legal Um algo a mais aí para você E a jaqueta É uma jaqueta custo-benefício Então é claro que Tem uma variação em relação A tecidos usados Nível de proteções Mas Por um custo-benefício Ela veste bem E você está mais protegido Que camiseta Então é isso que vale A jaqueta custo-benefício Beleza senhores Espero que vocês tenham gostado O link Do site Da jaqueta Está na descrição do vídeo Você pode também Através desse link Entrar pelo site E ver outros produtos Tem muitos produtos aqui De repente Tem algum que te interessa E agora No próximo review Let's together Abraço